Música Música Tem que chegar lá, tem que dizer Olha aqui o tamanho das caminhonetes veias que os caras trazem para mim arrumar aqui Eu vou falar isso aqui, é isso que eu gosto Essa é isso que eu gosto É isso que eu faço, dá bastante lucro Senhoras e senhores, saudações Aqui que eu vos falo é o Dertão Eu falo direto da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso E sejam muito bem-vindos ao BDM 4x4 O seu canal preferido de automóveis do Youtube, pessoal Como vocês já conhecem, nós somos o canal mais familiar do Youtube, turma É isso aí, o pessoal já mandou o vídeo da família e já tem no canal aí Se vocês procurarem, vocês vão achar E hoje aqui estamos num momento saudosista Olha que beleza Arrumando a caminheta de verde, um austríaco Aqui, ó, seu Otto Olha o nome chique, cara Otto Metzler Austríaco Dono de uma clássica Hilux 2000 Aquela 3.0 Turbo 2003 2002, galera A primeira Turbo que saiu com essa carroça, com esse chassis Esse chassis que eu digo com barra de torção Ele vai fazer uma revisão daquelas top no carro, pesada Só que hoje ele vai trocar o pivô, pessoal Vou mostrar pra vocês a folga no pivô do carro Depois eu vou falar com o senhor ali Cadê o chinês? Cadê o... Olha o ministro chinês Olha o seu Otto aqui Seu Otto, cliente nosso há quantos anos, seu Otto? Uns 15 anos, hein? É, cliente é muito tempo, né? É bom tempo já Não é muito, porque nunca é muito Sempre é um bom tempo Sempre é um bom tempo, né? É, claro Espero que agora vá ficar 10 Vai ficar 11 Vai ficar 11 100% Bom demais Chega aí, menino chinês Pessoal, deixa eu mostrar pra vocês aqui O Otto, nós vamos fazer uma geral nele Ele vai nos programar aqui Certinho que vai deixar o carro aqui Ele vai dar uma cidade próxima nossa aqui Ele vai deixar o carro aqui Mas eu gostaria de mostrar pra vocês o fogo no pivô Vai lá, menino chinês, mostra Pessoal, olha que folga Pivô, essa peça aqui Você já conhece o canal Já sabe Olha a folga Chegou na hora Homem abençoado é assim A roda não escapa, não Chegou aqui Vamos trocar Já tá perigoso Ele não pode voltar com esse carro dessa maneira Olha o barulho que tá fazendo, pessoal Do outro lado também tem uma folga Mas tá bem menos A gente vai instalar dois pivôs novos aqui E vocês vão ver a diferença depois Como que é justinho E ainda vamos fazer uma revisão do carro dele Tirar uns vazamentos Ver a parte de embreagem Ver a parte de embuchamento Vamos dar uma geral aqui Hilux 4x4 2003, turma 2002 2002, turma É a primeirinha Errei de novo 2002 Acho que eu tô com 3.0 na cabeça 4WD Top demais, né? É isso aí, turma Vamos começar o serviço agora Hora de trocar o pivô Da Rilux 2002 Bora lá Moçada gente boa Lembra que eu já mostrei pra vocês Essa ferramenta aqui De soltar estepe? Parece aquelas manivelas De dar partida Naquela Carro antigo, né? Pois é, olha como é que soltou Aqui, ó A gente tinha que soltar Poder segurar aqui A gente caixa lá dentro E tira o step O que é o step aqui Descendo no solitinho? Agora, turma Por que que a gente tirou o step, pessoal? A gente tirou ela fora Porque vai calibrar o step Que tá murcho E a gente vai lubrificar A máquina do step Deixa eu mostrar aqui A máquina do step Aqui, galera A máquina do step É essa maquininha aí, ó Entendeu a ferramenta? Ela encaixou aqui nessa Fendona E aí a gente baixa o pneu Tranquilo, pessoal? Então é isso aí BDM no ar E agora a gente vai Lubrificar a máquina E botar o step pro lugar Não, eu vou lavar o step Eu tiro de fora E vou mandar lavar Porque ele volta no lugar Lavadinho, beleza? Vamos lá Aí, turma Serviço de troca de pivô De Hilux Aparentemente muito simples Não é mesmo? A folga que tava Espantosa A gente começou a desmontar Solta o pivô aqui Solta os quatro parafusos Que O fixam Na manga de eixo E aqui a gente coloca Um saca pivô Agora aqui, pessoal Claro E todo pivô Ele é preciso Dar um choque Nele pra soltar Tá, pessoal? Essas peças De suspensão Pivô terminal Sempre precisa Dar um choque Pra soltar Ele nunca vai soltar Assim Sozinho Até mesmo Com saca Você pode até Quebrar o saco Beleza? Moçada Gente boa Tá aqui o pivô Tá solto Já soltou a manga de eixo Já soltou embaixo Só que ele tá preso Aqui Pressionado Uma peça cônica Na bandeja Certo? E nós temos aqui Um saca Mais uma exclusividade Águia Tools Ou melhor Eagle Tools Projeto Que eu desenvolvi Galera também Esse saca aí Foi eu que fiz ele Pra soltar Esse pivô Dá uma olhada aí Eu já sofri Algumas vezes Com esse pivô Grudado E agora A gente coloca O saca aí Menino chinês Aí turma Nasceu E é menino Pivô Tira aí Menino chinês Remove o pivô E vamos mostrar Pra galera A folga Que tá nesse pivô Então passa Com esse lado Aqui Menino chinês Você tá atrapalhando Eagle Produções Moves Moves E de Hollywood Eita Olha aí Galera Dá uma olhada Deixa eu ficar Pro lado de cá Por causa do sol Galera Vamos ali dentro Ali Vem aqui Vem aqui Pessoal E olha o pivô Aqui Olha a folga Que tava nesse pivô Turma Toda aquela parte De bucha de nylon Que tem aqui dentro No baú Joint Consumiu tudo Galera Olha Olha que folga Absurda Impressionante Nem Aí turma Instalação Do saca Agora Tem que dar um choque aqui na frente E o pivô solta Isso é normal Isso aí mostrar para vocês aquele pivô olha a folga aquele que tava pior mostra a folga desse aí bicho e desse mostra que folga né China tem folga nenhuma pessoal ó justo é realmente pessoal o cliente deu muita sorte esse pivô não ter escapado em olha aqui galera é a forma como tava quase atravessando esse alojamento aqui aqui no pivô pessoal no ball joint ele tem um nylon tem um reparo de nylon aqui dentro lubrificado e aí ele desgastou totalmente pode ser devido a isso aqui ó a coifa a coisinha do pivô rasgou tá vendo ela rasgou se ela rasgou entrou terra água poeira lama entrou aí dentro entrou e folga o pivô dessa folga monstruosa aí que você tá vendo isso aqui pessoal da instabilidade do carro consome pneu vai desgaste bem inclusive eu vou mostrar para vocês ali o desgaste pneu como que ele tá irregular ali o desgaste vão colocar no carro vamos tentar mostrar para vocês beleza turma nós já estamos colocando os pivôs no lugar os dois então serviço de troca de pivô da Hilux clássica pessoal antiguinha eu tomou uma dica que eu dou para o pessoal aí tá vendo esses quatro parafusos aqui são originais certo cabeça 14 e o que vem no pivô novo turma ele é cabeça dezessete galera ó cabeça dezessete aço 10.9 tal é um bom pivô só que fica ruim para encaixar chave lá e como é original e original galera original original eu permaneço com original eu prefiro deixar o o o parafuso que fica na manga de eixo original e troca só a porta aqui vai travar por colocar um uma copilha nova e boa beleza então aceitamos trocando o pivôs inferior da Hilux pessoal preparando para fazer uma revisão brutal nessa aqui se der certo fazer um vídeo top dessa revisão brutal dessa e aí eu gosto dela garbosa garbosa só tem uma então garbosa aqui pessoal na troca do pivô foi necessário soltar o parafuso do amortecedor para baixar a bandeja nesse vídeo você botar uma alavanca baixar a bandeja e soltar para que ele possa sair o amor o pivô aí turma ó a gente tirou o step fora para lavar e encher o pneu mas dá uma olhada como que tá vazando aqui na borda da roda é pneu sem cama tá vendo aí os vazamentos Neto e agora qualquer solução pessoal só são tão simples turma só que eu necessário nesse necessito da máquina de pneu tá montada ela tá desmontada ali ainda não tá instalada ainda só murchar o pneu totalmente descolar ele da roda aqui na lateral dá uma lixada boa na roda passar aquela cola preta na hora de fazer remendo na câmera encher pronto soluciona problema só que agora vamos ter que vai ter que ir lá na borracharia o pneu e aqui turma tá montado a suspensão como vocês também no pivô aqui e travar de certinho essa é a posição da cupilha tá pessoal ela fica trabalho trabalho assim uma perna para cima como tá aqui ó uma perna para cima e outra para baixo aqui ó certinho né de lado não assim é o jeito certo como comentei para vocês os pivôs e os parafusos a gente deixa os originais originais aqui ó e aqui no pneu não sei se vai dar para ver pessoal que que é no no tato na na visão você olha esse lado aqui esse lado na altura da borracha que a gente vê a diferença mas no tato você passa a mão de dentro e fora para dentro tá liso quando você volta tá arrepiado não sei se você consegue ver uma quina na lateral aqui ó tá vendo aqui daqui e aqui não tem sinal de desgaste do pneu mas isso aqui pessoal tá sendo acasionado pelo pivô e agora vamos a gente vai ser daqui não vai dar palinha ainda porque tem outras coisas fazer o seu voto beleza pura bom demais então posso pregar o cacete mas que tal que vale a garantia é isso aí então toma se lá também montado travadinha e agora vai dar uma engraxada aquela básica né China ou China passou spray aqui já rei beleza já passou esse presinho ali só vão voltar corrente para não ficar para baixo pegando no chão e já vamos montar o mandar o carro para borracharia então turma é isso aí gostou desse vídeo novo formato BDM turma vídeos mais curtos de serviços específicos estão gostando desse novo formato comentem comentem falem nos comentários vídeo mais curto é só fica mais fácil de editar mais fácil de ocupar fazer o upload fica mais fácil de tudo mas faz de gravar também porque não e aí vou ter sempre vídeos prontos por exemplo eu tenho agora ali acho que temos três vídeos já pronto para essa semana que legal né um vídeo todo dia 10 15 minutos BDM no ar e o de sabadão vai ser um vídeo mais especial como a gente falou algum tempo atrás de 20 30 minutos beleza turma não se esqueça já se inscreva no canal dá o like do vídeo dá o like lá que lá e lá e dá aquele like aí se inscreva no canal ativa o sininho o like do vídeo e compartilhe as suas redes sociais águia para a automecânica respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser e aquele abraço moçada gente boa que curte caminhonete a disco 4x4 e também toda a parte de manutenção automotiva valeu e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí